Sonhos, eu fiquei muito perturbada por causa desse homem. E Pilatos, por conta disso, ficou aterrorizado. Ele precisava julgar Jesus. Ali estava aquele homem e esse sonho da sua esposa lhe chega agravando ainda mais a sua decisão. Então, num determinado momento, ele já queria soltar Jesus, mas pressionado pelas pessoas, pela multidão, pelos lobes, ali ele colocou Jesus para ser julgado pela multidão. Então, ele se volta para a multidão e faz a seguinte pergunta. O que farei de Jesus chamado Cristo? O que farei de Jesus chamado Cristo? Alguns já se confrontaram com essa questão. Outros, um dia, certamente se confrontarão. A verdade é que todos nós, toda a humanidade, em algum momento da nossa história, vai ter que apresentar um veredito. Vai ter que dar uma sentença. Terá que se posicionar. O que farei de Jesus chamado Cristo? E naquele momento, aquela multidão começou a berrar, ensandecida, crucifica, mata. E aí eu queria perguntar para você. O que você vai fazer com Jesus chamado Cristo? O que você vai fazer com essas coisas que você ouviu aqui ao longo desses dias? Na verdade, eu queria fazer uma outra pergunta, ainda mais específica. Tenho, por acaso, alguém aqui, que no decorrer desses dias, percebeu a realidade de Jesus e está disposto a depositar sua confiança no Salvador. Tem alguém aqui que tomou essa decisão, esses dias, tomou consciência disso? Pretende, no seu coração, assumir esse compromisso? Se porventura tem, se você puder levantar a sua mão, a gente gostaria de conhecê-lo. Eu vou pedir para você ver que é a frente que a gente quer orar com vocês. Mas essas pessoas que se posicionaram assim, vocês poderiam sair do seu lugar e vir até aqui? Pessoas que assumiram, que perceberam a realidade de Jesus, creram em Jesus e tomaram essa decisão. Tem alguém aqui que queira? Nós gostaríamos de vir e orar por você. Poxa, Alexandre, seja bem-vindo ao reino. Legal, Alexandre. Alexandre tem uma história bonita, veio de longe, Santa Maria Maraleno, funcionou. Legal, infelizmente. Eliana, Edilane, ainda não a conheci, mas seja muito bem-vinda, que bom que você veio. Eu sei de alguns irmãos que tiveram que sair. Nara, seja bem-vinda, a senhora seja bem-vinda. Os líderes de selo aqui do retiro dessas pessoas, podem vir abraçá-las aqui, por favor? Boa. Beleza. O que farei de Jesus? Quero fazer dele o Senhor da minha vida. Quero fazer dele o meu modelo de vida. Eu quero fazer dele o meu Salvador. Queria pedir para o presbítero Tarlito vir aqui fazer essa oração nesse momento. Jesus, somos felizes, Senhor, pelas pessoas que vieram aqui à frente, assumiram um compromisso, Senhor, com a Tua pessoa, com o Teu reino, com a Tua igreja, mas principalmente contigo, Jesus. Cremos, Senhor, que isso partiu do Teu Espírito Santo, que as convenceram, Senhor, que o Senhor é a realidade, Senhor. O Senhor é o pão da vida que dá significado, dá propósito, Jesus. E fora de Ti não há salvação, Jesus. Então, o Senhor possa guardá-las, abençoá-las, Senhor, sustentá-las nos momentos difíceis, Senhor. Revesti-las, Senhor, de toda graça, Senhor, de todo amor, de toda intimidade, Senhor. E que o Senhor possa abençoá-las, Senhor, que elas possam ser sal, luz, onde caminhar, as pessoas olharem, veem, lá vai um discípulo, uma discípula de Jesus, Senhor. Que seja assim, Senhor. Abençoe, abençoe com o Tua amor intenso, Senhor, incondicional, Jesus. Abençoe cada irmãozinho, irmãozinha aqui presente, Jesus. Obrigado, obrigado pelo Teu amor na nossa vida, esse amor que tem nos constrangido, Senhor, a seguir esse caminho sobre a moda excelente, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Amém, Senhor, amém. Aqui, mas a gente, por causa do transtorno da lama, preferiu servir, tá bom? Cada um de vocês, aí na cadeira. E a gente vai ler um pequeno trecho da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, em que o apóstolo Paulo dá instruções a respeito da ceia do Senhor. Primeiro aos Coríntios 11, verso 23. O apóstolo Paulo diz assim, Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém, irmãos? Então o Senhor Jesus, quando subiu, falou sobre o reino, ensinou sobre o reino aqui, demonstrou para nós como é viver como cidadão desse reino, como esse reino é maravilhoso e como esse reino subverte muitas lógicas e valores do reino do mundo. Aliás, a gente nem explicou aquele castelo de cabeça para baixo. Tem esse sentido. É um reino diferente, totalmente, valores muito diferentes, radicalmente. E aí esse mesmo Senhor deixou um banquete para a gente celebrar. E esse banquete nada mais é do que o corpo dele partido, o sangue dele derramado. E a gente que é cidadão desse reino deve participar desse momento com alegria. Esse é o momento da igreja do Senhor, daqueles que já se comprometeram publicamente com o Senhor pelo batismo. Então, se você já passou pelo batismo, mesmo que seja membro de outra igreja evangélica, se está em plena comunhão com a sua igreja, você é convidado a participar com a gente nesse momento. A gente então vai servir e fica em oração. E ao receber o pão e o cálice, pegue e aguarde para que todos nós possamos participar juntos nesse momento. Amém? Fique em oração e aguarde você ser servido. 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 Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e o partiu, dizendo, Gostou o meu corpo que é dado em favor de vocês. Obrigado, Senhor. Obrigado porque aquilo que é de graça para nós teve um alto preço na cruz. Obrigado, Senhor, porque pelas suas feridas nós fomos sarados. Obrigado porque o Senhor levou sobre si as nossas dores. Obrigado, Senhor, porque hoje podemos usufruir dessa graça bendita. Porque podemos viver dias de céu na terra, dias do Teu reino, intensos como a gente viveu aqui. Obrigado porque, apesar de o nosso pecado nos fazer gente naturalmente desunida, egoísta, naturalmente intratável, intragável, Senhor, Senhor, por causa do que o Senhor fez por nós, nós somos absolvidos de toda culpa. Nós nos tornamos gente tratável, gente curada, gente em tratamento, gente que está experimentando cada vez mais saúde, gente que cada vez mais se parece contigo, Senhor. Vem capacitar cada um de nós a cumprir a sua parte como integrante desse corpo, desse pão. Que cada um de nós, Senhor, comungue e viva em plena comunhão contigo e reflita a Tua glória, Senhor, através da vida do corpo no mundo. Para que o mundo olhe para nós e veja o Senhor, para que o mundo olhe para as nossas obras e glorifique o nosso Pai que está nos céus. Alimenta o Teu povo, Senhor, alimenta o Teu povo com o Teu pão, com a Tua vida, Senhor, porque é o Senhor que nos basta. O Senhor é o alimento de que precisamos para sair daqui nesse retiro e viver uma vida ainda mais diferenciada, ainda mais impactante, ainda mais abençoadora, ainda mais evangelizadora, ainda mais missionária, ainda mais santa para a Tua glória. Vive em nós, eu que te pedimos, em Teu nome, Senhor. Amém. Podem comer dele todos, irmãos. Aleluia. De modo semelhante, o Senhor Jesus tomou o cálice, o encheu e disse para os Seus discípulos, esse é o cálice da nova aliança de Deus com os homens, perfeita, eterna. O sangue de Jesus não só nos salvou, nos purificou de toda injustiça, de todo pecado, mas nos transformou em irmãos. O reino de Deus é um reino de amigos, de irmãos. Muito mais do que uma ligação genética, existe a ligação do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que nos faz irmãos. Nossas histórias não se cruzariam se não fosse o amor de Jesus por todos nós. que Ele nos ajude a amarmos uns aos outros e amarmos principalmente aqueles que ainda não conhecem. Eu quero convidar você, nesse momento, a trocar o seu cálice com o seu irmão, que está aí perto de você, que está aí do seu lado. Fale algo abençoador para Ele. É bênção ser seu irmão, nessa caminhada com Jesus. Aleluia. Aleluia. Como é bom fazer parte dessa família. Como é bom servir ao Senhor Jesus, na família oceânica. Como é bom amar e ser amado por vocês. Como Deus é maravilhoso com a minha vida, com a vida da gente. Que Ele nos ajude a realizarmos essa missão de amarmos uns aos outros e amarmos o nosso semelhante, como Ele tem nos amado. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, pelo teu amor demonstrado de forma concreta na cruz do Calvário, Senhor. Obrigado pelo teu sangue derramado em nosso favor, Senhor. Nós agradecemos o nosso coração ciente de gratidão, de alegria, Senhor. Muito obrigado, Pai. Leva-nos daqui para vivermos em novidades de vida, com experiências ainda mais íntimas com o Senhor, com raízes ainda mais profundas no teu reino, Senhor. Ajuda-nos no cumprimento da nossa missão, Senhor. E nós queremos falar para o Senhor que nós te amamos, Senhor. Nós amamos fazer parte dessa família, Senhor. Como é bom saber que o Senhor, o Deus da vida, o Deus vivo, decidiu nos amar, Pai. Muito obrigado, Senhor. Recebe a nossa adoração, a nossa gratidão, o nosso louvor. E no teu nome que oramos, Senhor. Amém. Vamos beber dele todos. Amém. 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 Amém.